Olá, como vai? Tudo bem? É nós aqui outra vez. E que legal você aqui, muito bom, gostei. Hoje eu vou dar uma dica, gente, de como arrumar essa lâmpada de LED. Eu já tenho várias lâmpadas dessas que eu arrumei aqui no canal, mas tem gente que assiste um vídeo e não assiste o outro. Então, quem sabe você vai aprender aqui agora. Ah, se você aprender nesse vídeo, deixa uma mensagem aqui embaixo para mim, falando que foi nesse vídeo que você aprendeu. Aqui a gente pega uma lâmpada, vou guardar aqui nessa tomada para ver que ela está queimada. Aí, cara, não está funcionando, ó. Queimada. A primeira coisa que a gente pega é uma faca. Com muito cuidado, enfia aqui nessa junta de uma parte com a outra aqui para descolar. Mas com cuidado, que faca pode correr o risco de machucar, hein. Normalmente ela solta fácil, não é difícil, não. Aí, ó, soltou. Ó. Aqui tem vários LEDs, vários mesmo. Aí, algum dele deve estar queimado. Geralmente o queimado tem uma pintinha preta dele. Eu estou vendo uma aqui que tem a pintinha. Então, o que a gente faz? A gente volta ele para a tomada, pega um pedacinho de fio fininho, não dá choque não, mas para você não correr risco, você pega um fio desses de internet e descasca uma ponta e a outra. Mas, normalmente, não dá choque. Seguei muito pouquinho a voltagem que tem aqui. Mas, para não correr risco, você descasca uma pontinha e a outra. Faz uma chavezinha, assim, para encostar de um lado e do outro do lado do LED que você acha que está queimado. Se realmente for aí que está queimado, vai voltar a funcionar. Aí, basta dar uma solda ali. Me parece que é esse aqui. Ele está queimado. Aí, é mesmo. Fui de primeiro, gente. De primeiro no LED certo. Ele tem uma pintinha pequenininha nele. De primeiro fui no LED certo. O que a gente faz agora? A gente pega e acaba de matar esse LED. Eu vou te mostrar de pertinho. Infelizmente, não dá para me saber se está dando para ver daí, gente. Mas, tem uma pintinha pequenininha aqui. Esse LED é o que está queimado. A gente arranca. Ele soltou a casquinha todinha. Aí, tem duas chapinhas de lata aqui. É só dar uma soldinha pequenininha aqui em cima dos dois, juntando um no outro, que vai dar certo. Aqui, a gente arranca o LED com a fujuda com a faca. E, provavelmente, a mesma faca que já deu certo, vai acender a lambra. Vai não acender? Deixa eu ver aqui. E a faca não acende? A faca acende também. Eu achei estranho que a faca não acende. Agora, eu dou uma soldazinha pequenininha aqui, aqui por cima. Isso aqui é um ferro de solda, ó. E já está quente. Eu acho que nem tem problema de soldar direto, não. Mas, eu vou desligar, para não queimar mais. Eu acho que nem tem problema de soldar direto, não 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 tem problema de soldar direto. Agora vamos fazer o teste para funcionar. Aí meu irmão, será que deu certo? Ó, perfeito aí. Muito bom, certinho, certinho. Essa parte aqui, gente, é só colocar ela no lugar de novo assim, então aperta. Olha aí, deixa eu dar uma ver porque ela trava. Não precisa colar, não precisa nada. Muito bom, hein? Mais uma lâmpada que eu ajudei aqui e salvei, então vou deixar de jogar na natureza. Gente, um forte abraço e com Deus. Tchau, tchau. Precisando de ajuda, pode perguntar. Se eu souber, eu tenho o maior prazer em ajudar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.